Termina em Brasília a quarta marcha das Margaridas. Presidenta Dilma diz que vai manter o diálogo com as trabalhadoras rurais. Podem ter certeza que vocês têm em mim uma presidenta, que também me considero, vocês me permitam, uma presidenta margarida com vocês. Pelo primeiro ano, estamos ganhando o nosso poder. Isso é muito bom, não sei como te explicar, é muito bom. Com a presidenta, a gente tem certeza que ela vai sentir o que é uma mãe falando, pedindo, o que é uma filha de pescador, porque ela sabe que ela é mãe, ela é filha e ela é avó. Entre as conquistas para as mulheres do campo, a implantação de unidades móveis de combate à violência e a criação de creches na zona rural. E você vai ver também. Seminário Nacional sobre Cultura como Veículo de Erradicação da Miséria marca comemorações do aniversário da Fundação Palmares. Ela começa a produzir um grande salto de qualidade na luta contra o racismo pela promoção da cultura e da difusão da cultura negra no nosso país. Grupo de Trabalho discute regulamentação de animais em espetáculos de circo. A última apreensão de animais de circo feita aqui em Brasília foi em 2008, há três anos. Eram seis mamíferos, entre eles, um casal de camelos. Mais de 18 milhões de estudantes participam da primeira fase da Olimpíada de Matemática em todo o Brasil. São 18 milhões e 700 mil alunos inscritos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Essa semana, a Fundação Palmares completa 23 anos. A Fundação é o primeiro órgão público federal criado para valorizar a cultura negra e combater o racismo. Em comemoração ao aniversário, até amanhã, em Brasília, acontece um seminário nacional. O tema é a cultura como veículo de erradicação da miséria. Para abrir o encontro, música, na voz da cantora Tereza Lopes. Segundo o presidente da Fundação Palmares, em 23 anos de existência, a organização contribuiu com avanços que promoveram a inclusão social de negros e a cultura é um instrumento que pode ajudar a erradicar a miséria. A Fundação Cultural Palmares surge num momento muito especial da história do nosso país. Naquele momento de efervescência, da luta política, o movimento negro exige e a Assembleia Nacional Constituinte pauta na Constituição da República que o racismo é crime inafiançável e imprescritível. E ela nasce, nasce naquele ano e ela começa a produzir um grande salto de qualidade na luta contra o racismo pela promoção da cultura e da difusão da cultura negra no nosso país. A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial destacou as principais políticas públicas formuladas nos últimos anos em prol da cultura negra. Preservação do patrimônio material, existem possibilidades também muito amplas na defesa, no apoio às manifestações culturais propriamente ditas, essas que dialogam mais diretamente com as matrizes africanas e pelo menos uma terceira linha que seria no sentido do apoio às artes negras. Para autoridades do governo e produtores culturais, cultura pode apontar para uma nova perspectiva de vida e ser uma alternativa de renda para os negros. Tem sido assim há cinco anos com o grupo Atitude Feminina, que em 2006 lançou o primeiro CD com apoio da Fundação Cultural Palmares. A cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil e a realidade não é nem um pouco poderosa. Através da minha música consegui fazer alguns trabalhos sociais super importantes em Boa Vista, aqui no CAG, em Brasília e em alguns presídios do Distrito Federal. É a melhor forma, cultura e educação para ressocialização, entendeu? É a melhor forma para transformação social. Isso é importante porque quando a gente fala que o grupo, onde o grupo vivia São Sebastião, em sua volta tinha muita violência, muita miséria, foi um, vamos dizer assim, uma boa iniciativa para tirar esse grupo perto desse lugar e conseguir realmente atingir outros jovens também. Incentivar o estudo da matemática entre alunos e professores de todo o país. Este é o objetivo da Olimpíada de Matemática. A primeira etapa da sétima Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas teve a participação de mais de 18 milhões de estudantes da educação básica. É a matemática somando para o futuro dos jovens e para o desenvolvimento do Brasil. A reportagem é de Angélica Coronel. O assunto hoje, nas rodinhas em frente à escola, foram as provas. Estava um pouco complicado e às vezes fácil. Foi fácil, fácil, para quem estuda bem matemática. Quem aproveita a empolgação dos alunos é a professora. Procura focar também, fala, olha, isso vai cair na Olimpíada, cuidado, preste atenção nisso, isso cai. E eles começam a ficar focados porque sabem que vai ter as Olimpíadas. Na correção, os professores constataram que a média de acertos foi de 8 em 20 questões. Mas o resultado não desanima. Também serve para replanejar o trabalho. Todas as avaliações que nós fazemos no decorrer do ano letivo servem exatamente para nortear as nossas atividades futuras, novos planejamentos, o que vem dando certo ou o que já não está dando mais certo e o que pode se mudar. São 18 milhões e 700 mil alunos inscritos. Os 500 primeiros ganham medalhas de ouro com direito à solenidade no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O ministro de Ciência e Tecnologia anunciou ainda outro estímulo para os vencedores. Todos os medalhistas, quando entrarem na universidade, vão ter direito a essa bolsa de estudo no exterior, nas melhores universidades do mundo. As 50 melhores universidades em cada uma das áreas. Quem sabe os ganhadores da Olimpíada não cheguem a ser como Ada e Oná. Para poder estudar numa boa escola, a israelense de 70 anos ensinava matemática para os colegas. Em 2009, ela ganhou o Prêmio Nobel de Química. Hoje, foi anunciada como a primeira cientista de alto nível a vir para o Brasil participar do programa Ciência Sem Fronteiras. Só os jovens curiosos podem ir para a ciência e eles adoram. Eles não devem fazer isso por fama, trabalho ou dinheiro. Fazem por paixão, por amor à ciência. Essa deve ser a inspiração. A segunda etapa da Olimpíada está prevista para 5 de novembro. O Ministério Público, junto com a Receita e a Polícia Federal, iniciaram nesta quarta-feira a Operação Alquimia, que vai combater organizações criminosas suspeitas de fraudar o fisco em 17 estados, mais o Distrito Federal. Ao todo, vão ser cumpridos 31 mandados de prisão e 129 de busca e apreensão nas residências dos investigados e nas empresas supostamente ligadas à organização criminosa. A Justiça Federal também decretou o sequestro de bens, incluindo veículos, embarcações, aeronaves, equipamentos industriais e também o bloqueio de recursos financeiros. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a um bilhão de reais. Novas técnicas de cultivo podem aumentar a produção de mandioca na agricultura familiar. É o que mostra uma pesquisa da Embrapa, que já beneficiou milhares de produtores. Em cada região do país, a mandioca é conhecida por um nome diferente. Aipim, macaxeira... Além de fazer parte do cardápio do brasileiro, a mandioca é utilizada para fazer produtos como a farinha, tapioca e o polvilho. De olho no consumidor cada vez mais exigente, a Embrapa quer aumentar a qualidade do produto e desenvolveu técnicas com variedades mais resistentes às pragas. Nos últimos cinco anos, a Embrapa Cerrado faz um trabalho de acompanhamento e assistência técnica com 6 mil produtores, de Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás. Um deles é o Seu Paulo, que tem uma propriedade em Planaltina de Goiás. Desde que começou a plantar, seguindo as orientações da Embrapa, ele dobrou a produção. Principalmente por causa da variedade que eles me trouxeram, que é impressionante, é muito produtiva. Tem mais ou menos quatro anos que eles me trouxeram. O menino da Embrapa chegou aqui, ficou sabendo que eu plantava e tal, aí veio me fazer uma visita, sei lá, sem mais, sem menos. Aí chegou, conversou comigo, perguntou que variedade que eu tinha, falei que tinha uma pioneira. E produziu uma cacau branca, mandioca branca, mandioca de mesa. Aí ele me ofereceu um pouquinho de rama, sei lá, 100, 200 escovas, para mim fazer um teste com a mandioca que eles tinham. Aí eu experimentei e estou até hoje com ela. Um dos segredos para a maior produtividade da mandioca é a distância entre os pés. Aqui, onde agora existem dois, antes eram plantados três. Com isso, na mesma área plantada, diminui o número de mudas e aumenta a produtividade. São escolhidas apenas as melhores variedades. Essa seleção não é feita só com base nos dados na hora da colheita, e sim durante todo o processo de acompanhamento. Ou seja, é porte da cultura, é resistência a pragas, a doenças e, finalmente, produtividade. Além da maior produção, a mandioca também tem melhor aceitação no mercado. Os produtores recebem da Embrapa um manual com orientações sobre manejo e o preparo das sementes, além de dicas sobre o melhor aproveitamento da planta. Agora, na fazenda do Seu Paulo, as cascas da mandioca servem como ração para o gado. Os animais de circo podem ter mais proteção. Um grupo de trabalho com representantes dos Ministérios da Cultura e do Meio Ambiente discute a regulamentação sobre o uso de bichos nos espetáculos sicenses. Um rinoceronte branco, uma espécie em extinção. Um elefante e um camelo africano. E lhamas da Cordilheira dos Andes. Animais retirados de seus ambientes naturais e que foram parar em um circo. Todos apreendidos depois de denúncias de maus tratos e levados para o zoológico de Brasília. O biólogo que cuida deles conta que todos chegaram desnutridos, desidratados, cheios de feridas e com movimentos comprometidos. Para ele, circo não é lugar para animais. Acho que pela própria vida do circo, ser uma vida itinerante, eles não têm condições de colocar os animais num recinto adequado, ou a maneira de transportar normalmente também não é adequada. E a gente percebe que nessas carretas que eles transportam, às vezes colocam mais de uma espécie por carreta, então ele fica com o espaço meio restrito. A última apreensão de animais de circo feita aqui em Brasília foi em 2008, há três anos. Eram seis mamíferos, entre eles um casal de camelos. O Guga se recuperou e se adaptou muito bem ao novo espaço. Mas a fêmea, mesmo com todos os cuidados veterinários, depois de dois meses, não resistiu e morreu. Tamanha a debilidade do animal. Aqui os animais apreendidos recebem tratamento, alimentação balanceada e tem espaço para se movimentar. Sem estresse, a liama já procriou em cativeiro. O filhote completou um mês. Uma portaria conjunta dos Ministérios do Meio Ambiente e da Cultura criou um grupo de trabalho que vai receber sugestões e opiniões sobre a utilização de animais em circos. A ideia é promover debates, estudos e obter informações que vão contribuir para uma regulamentação quanto ao uso de animais em espetáculos de circos. O grupo de trabalho tem prazo de até 240 dias para apresentar a proposta de regulamentação. Com base em estudos, em subsídios, inclusive dessas regulamentações que já existem em outros países, proteger os animais. Para que, se assim for decidido, porque isso vai ser uma regulamentação que vai ter que ser feita depois no Congresso Nacional, se assim decidido, a intenção é que sejam protegidos os animais para que os circos que pretenderem ainda usar os animais possam usá-los em condições adequadas, os animais totalmente protegidos, e para que o próprio IBAMA, quando tiver que fiscalizar, fiscalize com uma regulamentação específica para esse caso. Terminou agora há pouco a quarta marcha das Margaridas. Ao vivo do Parque da Cidade, a repórter Ana Gabriela tem as últimas informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Foram dois dias de intensa mobilização em que Brasília se transformou na verdadeira Cidade das Margaridas. Bom, durante esses dois dias, a estimativa é de que 70 mil trabalhadoras rurais tenham vindo participar da marcha. O resultado das negociações com o governo federal sobre a pauta extensa de reivindicações das trabalhadoras foi divulgado agora há pouco pela presidenta Dilma Rousseff, que veio até a concentração das Margaridas para o encerramento da marcha. Na área da saúde, Dilma anunciou que serão equipadas 16 unidades básicas de saúde fluviais para atender a população ribeirinha da Amazônia. Além disso, o governo vai investir na rede Cegonha, voltada para as mulheres do campo, e também numa campanha de prevenção ao câncer de colo do útero e de mama, voltada para esse segmento. Bom, a presidenta também anunciou que vai ser criado um grupo, na verdade, foi já criado um grupo interministerial que vai se reunir a cada seis meses para acompanhar se, de fato, essas políticas públicas estão sendo implementadas. E durante o encerramento, Dilma Rousseff também fez outros anúncios. Vamos acompanhar agora na reportagem de Paulo La Sálvia. Um encontro marcante. A presidenta Dilma Rousseff fez questão de participar do encerramento da quarta edição da Marcha das Margaridas. Um acontecimento tão simbólico que revela a transformação por que passa o Brasil. É o protagonismo da mulher na sociedade. Ela ganhou espaços, chegou à presidência da República, derrubou preconceitos e mitos. E as conquistas das margaridas, estas verdadeiras flores do campo, são muitas. Desde a primeira marcha, elas tiveram respostas efetivas do governo. O Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural, o Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Campo e da Floresta, uma linha específica de financiamento para a agricultura familiar, o Pronaf Mulher, e crédito para mulheres assentadas que esperam a posse definitiva da terra. A mais nova conquista da Marcha das Margaridas é em relação ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A partir de agora, as agriculturas familiares vão ter prioridade na hora de fornecer alimentos para o programa. Com o PAA, o governo compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e repassa para escolas, creches e hospitais públicos. Dizendo-se também uma margarida, a presidenta Dilma Rousseff fez vários anúncios no encerramento da quarta edição da marcha. O limite de financiamento dentro do Programa de Aquisição de Alimentos para a merenda escolar passou para 200 mil reais por agricultura familiar. Creches vão ser construídas no campo, a assistência técnica vai ser reforçada e a violência contra as chamadas margaridas vai ser severamente combatida, segundo a presidenta Dilma Rousseff. Eu quero aqui reiterar o compromisso do meu governo e o meu compromisso em particular com o enfrentamento da violência contra as mulheres e a punição para os agressores. Bom, e pela manhã as mulheres do campo tomaram a esplanada dos ministérios. Vamos ver como foi na reportagem de Daniela Almeida. Chegou a hora, o sol nascia quando as mulheres rurais de todo o país seguiram em marcha em um percurso de seis quilômetros do Parque da Cidade até o Congresso Nacional. A gente foi transformar esse Brasil, eu sinto que nós temos muito mais força ainda do que temos aqui, porque ficaram tantas outras lá que se imobilizaram, que se articularam, então acho que estamos no rumo certo. A distância não intimidou as trabalhadoras, nem mesmo esta parteira e seringueira do Acre, de 84 anos. O que é importante a mulher ter? Porque ela é mais precisa. A marcha foi crescendo, ganhou o eixo monumental e preencheu todos os espaços, nas faixas, cartazes e na música. Elas pediam igualdade de direitos. Este é um dos pontos altos da Marcha das Margaridas, que começou às sete horas da manhã. Cerca de duas horas depois, as milhares de trabalhadoras rurais do campo e da floresta chegam à esplanada dos ministérios, no centro da capital federal. Aqui, o movimento ganha espaço e voz para reivindicar os direitos das mulheres. Este ano, o movimento ultrapassou fronteiras e atraiu o interesse de campesinas do Chile, Bolívia, Equador e Peru. As mulheres latino-americanas, é muito importante esta marcha porque queremos que se reivindiquem direitos que foram postergados durante muito tempo. Eu quero plantar, eu quero colher, eu quero comer. Eu quero tudo. Nós estamos lutando justamente para que essa violência possa acabar, e também no campo. E nós já estamos com a grande força, tendo uma presidente como mulher. Neste momento, as caravanas das Margaridas já estão voltando para cidades de origem em todo o país. Centenas de ônibus já deixaram o parque da cidade. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana. E uma última informação. No final da tarde, o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, pediu demissão. Ele entregou uma carta à presidenta Dilma Rousseff. Rossi era alvo de denúncias de irregularidades no Ministério. Na carta, ele rebateu todas as acusações. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Olha, Brasília está florida. Estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida. É o querer, é o querer das Margaridas. Somos de todos os novelos. De todo tipo de cabelo. Grandes miúdas bem erguidas. Somos nós, as Margaridas. Somos quem vem sempre soando. Este país alimentando. Estamos aqui para relembrar. Este país tem que mudar. Olha, Brasília está florida. Estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida. É o querer... Está florida. Respira.